Oi gente, boa tarde gente. Eu quero mostrar pra vocês gente, como sempre dentro da janelinha aqui do meu quarto Olha gente, como é que está o rio. Aqui gente, onde eu moro, na cidade onde eu moro, está chovendo muito O tempo aqui está muito nublado, não para de chover. Está chovendo desde ontem E aqui até agora, desde manhã quando eu acordei, não para de chover gente. Olha só como é que o rio O rio aqui, Botas, está cheio. Olha gente, e se chover mais um pouquinho Bem, corre risco talvez até que transborde, porque esse rio aqui já transbordou Mas eu espero que não, né gente? Que não transborde Mas olha gente, como é que ele está cheio Está vendo? Dá para vocês verem aí gente, como o rio Botas está cheio Eu sei que das vezes que transbordou, sempre transbordou para o lado de lá, nunca transbordou para o meu lado Mas infelizmente, muitas pessoas do lado de lá também tem gente E infelizmente muitas pessoas perderam muitas coisas, as pessoas perdem imóveis, perdem suas casas E é muito triste gente, quando isso acontece, né? É uma calamidade Mas eu espero que isso não aconteça, que Deus não permita que isso aconteça gente E hoje é o início da primavera, né? Hoje a primavera está iniciando Eu acho que por isso que talvez o inverno esteja encerrando com essa chuva Oi gente, tudo bem com vocês? É gente, como vocês viram, né? Eu mostrei o rio e falei para vocês que hoje é o início da primavera Hoje se inicia a ser a primavera, gente E aí gente, vocês gostam dessa estação primavera? É uma estação, né? Que tem muitas flores Quem tem jardim, quem mora perto de jardim, né? Vai poder contemplar aí as flores Vocês, mulheres e homens também, né? Vocês gostam de flores? Vocês acham, né? Flores é uma coisa tão bonita, tão linda E começou a estação das flores, gente, hoje Bem gente, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês Um bate-papo legal que eu quero ter com vocês É falar, gente, das novelas Das novelas Das novelas que eu gosto Das novelas que fizeram parte da minha vida, da minha infância Né? Porque, assim, antigamente Antigamente não tinha internet Antigamente não tinha internet Não tinha essa coisa de YouTube Hoje em dia, né? Hoje em dia tem Muitos canais Hoje em dia as pessoas gostam mais de assistir YouTube Mas antigamente não era assim Antigamente eram as novelas E eu, minha mãe, a gente Hashtag noveleiras Eu sempre gostei de ver E as novelas, assim, que eu mais gostava de ver, gente São as novelas do SBT As novelas mexicanas As brasileiras também Mas só que hoje em dia, sabe? Dá até uma certa saudade dessa época Quando eu chegava da escola Às vezes eu lembro Quando eu ia pra escola Às vezes não dava pra ver a novela Aí ficava ansiosa Ou então quando você não podia Você não podia ver o que iria acontecer na novela No dia seguinte Porque hoje em dia você pode saber Hoje em dia não tem mais esse mistério Por causa do YouTube O YouTube revela o que vai acontecer No dia seguinte da novela E antigamente não Você tinha que esperar O outro dia chegar Pra você ver o capítulo Né? O capítulo polêmico da novela O capítulo tão aguardado Né? Quando acontecia aquela coisa A novela acabava A gente falava Ai caramba, só amanhã Só amanhã que a gente vai poder ver É... Gente, então Assim, me dá uma saudade Eu sinto saudade desse tempo Esse tempo que não tinha internet Que não tinha Facebook Que não tinha YouTube Que a gente via mais televisão mesmo É... A gente, né? A gente via mais televisão O nosso entretenimento Tava na televisão Nas novelas Nos programas E hoje em dia Acho que as pessoas Gostam mais de assistir YouTube Eu também gosto do YouTube Gosto dos canais Mas eu também gosto De assistir novelas Até hoje Eu gosto muito de assistir novelas É... Assim, as novelas, gente Que eu mais gostava do SBT Eu até anotei aqui Pra mim não esquecer no caderno Eu gostava E gostava e gosto É... Maria do Bairro A atriz, né? Que fez a Maria do Bairro Que é a Thalia No SBT passou umas três novelas Passou Maria do Bairro Rosa Linda Maria Mercedes Marimar E todas essas eu vi, gente A Marimar tinha aquela música Aquela música, né? Do início Ah, não Era a Maria do Bairro Essa era a Maria do Bairro A Marimar era Marimar Au! Ela dava aquele gritinho Era muito engraçado A minha irmã, gente A Luísa Ela gosta Ela gosta até hoje De... Sabe que eu gosto de ver? Eu gosto de procurar no YouTube Pra mim ver e dançar Abertura de novela Eu vejo a abertura Dessas novelas todas, gente Então, Marimar Teve... Aí a Marimar E depois teve a versão Porque o México gosta... O México gosta de fazer muitas versões Teve a Mari Cruz Que foi semelhante, né? Quase a mesma coisa A mesma história do que a Marimar E os atores que eu também gosto, gente Meu ator Meu ator preferido Meu ator favorito mexicano, gente É o galã da Maria do Bairro Também foi o galã... Não, da Rosalinda ele não foi, não Da Rosalinda foi outro É o Fernando Colunga, gente Nossa, é o Fernando Colunga, gente Dá até uma coisa assim, sabe? Falar dele Gente, além de ele ser lindo Muito lindo, né, gente? Ele é um ótimo ator Eu gosto muito dele Ele... Sabe, tem gente que nasceu com aquele dom Então, esse foi Fernando Colunga Ele nasceu com o dom pra atuar Porque ele é um excelente ator Um ótimo ator E eu gosto muito dele De todas as atuações que ele fez Maria do Bairro Teve a dona também Com a atriz Lucero Né, gente? Lucero ou Lucero Ele fez a dona Essa novela foi muito boa também Eu achava engraçado Quando ela gritava Eu sou a dona Aí em espanhol é Laduena Ela gritava Sou lá Sou lá Sou lá duena Era a abertura, né, gente? Que era uma mulher Essa novela dona Ela... Né, gente? Foi uma mulher que sofreu traição E... Acabou que no final Ela foi recompensada Né, gente? Encontrar um novo amor E esse novo amor foi Nada mais, nada menos do que Rosel Miguel José Miguel Que é o ator Fernando Colunga Que fez par romântico com a Valentina Vilaça, gente Novela muito boa, ó Novelão Gostava... Gostava muito A minha mãe já tá falando lá embaixo A feia é mais bela Já vou chegar nessa parte Também já anotei Mas Fernando Colunga também fez A Usurpadora, gente A Usurpadora também Muito boa Novelão É... Novela, né? De... Dizem que é... Novela... Novelão de raiz Não é Nutella É raiz, gente A Usurpadora muito boa De toda vez que o SBT repetir essa novela Eu vou assistir Porque eu não me canso Eu não enjoo A Usurpadora Hum... Essas foi a que o Fernando Colunga fez E a Gabriela Spanik também, né, gente? A Gabriela Spanik também Uma ótima atriz Interpretou aí as gêmeas Paola e Paulina Né, gente? E... Muito boa Essas novelas fazem parte, assim Da minha infância Porque eu cresci vendo essas novelas E eu tô olhando aqui, gente Tô olhando pra baixo Porque tá tudo anotado aqui no caderno Aí teve... Acho que acabou esse ano Meu Coração É Teu Meu Coração É Teu também Eu gostava muito É novela muito engraçada Que quem fez o... O papel foi o... Eu botei aqui Fernando Salinas Mas não O nome dele na vida real é Jorge Salinas Ele era Fernando da novela Era ele com a atriz Era ele e a Silvia Navarro Né, que era a Ana A Babá Essa novela é muito boa também, né? Que tinha sete crianças No final ele terminou com dez E eu não sei mais De esquecer ator na vida real Jorge Salinas Acho que... Acho que ele tem uma... Uma bastante... Uma bastante quantidade de filhos Eu acho que ele tem bastante filhos na vida real Eu não sei o certo Se é... Se é verdade Mas eu já ouvi falar que ele tem Acho que sete filhos Eu não sei, gente Jorge Salinas Eu sei que essa novela... Ana! As crianças era muito legal Né, tinha a Luizinha Aquela menininha lourinha dos olhos azuis Muito linda ela E eu sigo eles todos no Instagram Né, com a era internet Aí a gente segue todo mundo no Instagram Rebelde também Rebelde, né, gente? RBD Que fez aí muito sucesso Entre os adolescentes Crianças Na época que passou Rebelde Eu era criança Mas eu era fã, gente Fãzaça E eu não perdia também Nenhum capítulo de Rebelde RBD A Feia Mais Bela Que é a que minha mãe falou A Feia Mais Bela Foi com o Ramie Raime Raime Camil Né, gente? Esse ator Ele é um ator Ele fez A Feia Mais Bela E fez Por Ela Sou Eva Por Ela Sou Eva Também era muito boa Que ele se disfarçou De mulher Pra conquistar Helena Ele Né, fez isso Por amor Por ela Por isso o nome da novela É Por Ela Sou Eva Porque por ela Eu viro Eva Ele virou uma mulher Pra Pra conquistar Assim Pra recuperar O amor Dele E esse ator Também eu gosto muito dele Ramie Ai, gente Eu lembro que tinha uma música Que ele cantava Eu acho que era Na Purela Eu sou Eva Solo 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 Gente, eu ficava no Youtube Escutando essa música Mais de mil vezes E a música da abertura A Feia Mais Bela Também Eu gostava muito Eu procurava no Youtube A Romântica Aí Eu ficava ouvindo Aí Gente Era o Fernando Que era o Par Romântico Eu não sei porque O México, gente Esse nome Fernando É muito comum lá Porque o Ramie Também era Fernando Na Feia Mais Bela Aí ficou o Fernando Seu Fernando E o Aldo Domenzaim Também que chegou depois Que foi o Anjo, gente O Aldo também Um bom ator É o Juan Solle Juan Solle O nome dele na vida real E Muito lindo também Trabalha muito bem Né, gente E o Ramie Ele é um Ele é um palhaço Né, gente Ele é muito engraçado Eu gosto muito dele E Depois Agora o SBT Tá passando Que a vida me roubou Que a vida me roubou Ela é mais nova É mais nova É Da primeira vez que passou Eu acompanhei Mas agora Dessa segunda Eu não tô nem acompanhando Gente Mas eu também Acho uma trama Porque o ruim É que essa novela As novelas mexicanas Né, gente E essa O que a vida me roubou Tem muita maldade Né, eu acho assim Um pouco injustiça O final do José Luiz Né, nessa novela Eu acho um pouco Injustiça Aí teve O que a vida me roubou Eu também gosto Rubi Apesar de tudo Né, que a Rubi É bem maléfica Né, gente A Rubi Longe de mim A Rubi Eu também gostava De ver Tereza Foi a versão De Rubi Eu não gostei Eu não gostei Eu vi Mas eu não acompanhei Eu não gostei muito Da Tereza não Acho que eu prefiro Até mais a Rubi Parece que a Tereza Era pior que a Rubi Sei lá Eu sei que essa atriz Angelique Bouier Né, que interpreta Tereza Interpreta Monserrat Ela é uma atriz Muito boa E eu gosto Muito dela Na vida real Ela não tem nada De Tereza Eu lembro que ela foi No Celso Porti Olha, ela falou Que Tereza Só o personagem mesmo Porque ela não gosta Desse tipo de Mulher, né, gente E a Rubi A Rubi Ela era lá Descarada, né, gente Aquela mulher ali Era mole, não Aí, gente Eu também gostava De ver A mentira A mentira Também Que foi com o ator Gayeque O Gayeque Ele fez A mentira As duas novelas Que passou do SBT Dele que eu vi Foi A Mentira E Gaivota Ele tem várias Outras novelas Mas o que o SBT Passou foram essas Inclusive Eu acho que o SBT Deveria colocar Mais novelas Mexicanas Porque tem muitas Né, gente Eles gostam mais De botar com Angelique Bouier E com Sebastián Rulli Porque eles dão Muita audiência Né Mas só que eu gostaria Também de ver Outras novelas Como Esmeralda Mexicana Que eu não vi Eu tenho muita vontade De ver Que o Fernando Colunga Fez Tenho muita vontade De ver Então, gente Gaivota E A Mentira Eu também gostava muito Gaivota Eu não gostava No início Mas depois Eu me apaixonei Gaivota Que voa longe Voa tão alto Ah, é muito bom, gente Se voltar também Eu tô Tô assistindo E as novelas Infantis Gente, que eu gostava Também O Diário de Daniela Eu não lembro muito bem Mas eu lembro Que eu gostava Tinha uma novela Também Alegrifes e Rabujos Que também O SBT passou Que era uma novela Meio mística O Diário de Daniela Que foi com a atriz Eu esqueci o nome dela Mas o Diário de Daniela A Anaí Que era do RBD Era irmã da Daniela Eu lembro Carinha de anjo Mexicana Também Eu não lembro Porque eu era pequenininha Na época Quem viu foi minha mãe Mas a brasileira Que o SBT Né? Que a Dona Iris A Pravanel Fez Eu gosto muito Tem as chiquititas Né, gente Que voltou também Eu também gosto Assisto Chiquititas Eu vejo, gente Eu vejo chiquititas Mas A chiquititas Tem a brasileira E a mexicana Né? E também tem a brasileira De 98 Mas a que eu vejo É essa que tá passando agora É... Gotinha de amor Também, gente Era uma menininha Tão linda Aquela menina Ela tinha os olhos Ela tem, né? Os olhos verdes Ela tinha a franjinha O cabelo assim Né, gente? Lisinho Tão linda ela A atriz Que fez a gotinha de amor Mas era uma menina Que sofreu muito também Acho que ela era De um orfanato Ou ela era de uma Tipo um colégio De feiras de meninas Tipo a carinha de antes Mas ela era Gotinha de amor O ruim da novela Que a menininha Sofria muito, gente Pra idade delas Que ela tinha uns 4, 5 aninhos Era muito sofrimento Porque novela Mexicana é assim É dramalhão E as brasileiras Do SBT E tem outras mexicanas também Porque são muitas Eu não lembro Tem a Cuidado com o Anjo Que era com o Willian Levy E quando o Willian Levy chegou Eu lembro que eu Assim me encantei por ele Mas É O Willian Levy Eu gosto Mas eu acho que eu gosto mais Acho não Gosto mais do Fernando Colunga Gente Gosto mais do Fernando Colunga O Cuidado com o Anjo O Cuidado com o Anjo Foi com o Willian Levy Foi Canavial de Paixões Que foi com a atriz Bianca Castanho Inclusive hoje Eu De quem saberam que a Bianca Castanho Gente Ela que fez Canavial de Paixões Ela mora nos Estados Unidos Ela Acho que se mudou pra lá Né É Essa novela Também muito Muito triste Mas Né A história da Clara Era muito triste Também Ela sofreu muito Era Clara e Paulo Gente Novela Antigamente Acho que A professora falava assim Se eu perguntar Uma questão da prova Você não sabe Mas pergunta da novela Gente Eu sei tudo de novela As novelas mexicanas Pode me perguntar Que eu sei E as novelas do SBT Era Canavial das Paixões Era Esmeralda Essa atriz Bianca Castanho Fez Esmeralda Fez Cristal Esmeralda Foi com Qual o nome dele Ah Aquela novela também Que ele fez Ih Lembrei agora De uma Mas eu esqueci O nome Eu lembrei Mas não sei o nome Eu esqueci o nome Do ator Ele é filho do É o Cláudio Lynch Ele fez a Esmeralda Com a Bianca Castanho E fez a Uma outra aí Que eu esqueci Qual o nome da novela Gente Ah Eu vou lembrar Depois eu falo Eu sei que ele fez Esmeralda E teve Cristal Que foi com Dado Dolabelle A Bianca Castanho E também teve A Pícara Sonhadora Que já foi com A outra atriz Bianca Rinaldi Também é Bianca E Pérola Negra Que foi com A Patrícia de Sabri Essas novelas Essas novelas todas Eu vi Agora que o Cláudio Lynch Fez qual o nome Ah Uma Rosa com Amor Lembrei Essa novela Uma Rosa com Amor Gente Muito boa Né gente Uma Rosa com Amor Não sei se vocês viram Foi de 2010 Do SBT Gente Eu sei Eu tô falando Se eu tô falando Pra vocês que eu sei É porque eu sei Eu lembro o ano Direitinho 2010 E as novelas Mais novas Que é Poliana Que eu gosto Muito Estava assistindo Poliana Né gente É gente Poliana Né Como eu falei Eu gostava Gosto muito Dessa aventura De Poliana Inclusive Gente Aqui no Youtube Né A gente tem que A gente tem que Aprender a jogar O jogo do Contente Né Aqui no Youtube A gente tem que aprender A jogar o jogo Do Contente Né gente Bem Poliana É mais nova Agora Globo Gente Eu não sou Eu não sou global Eu cresci Vendo as novelas Do SBT Mas uma novela Que eu gostava Da Globo Que eu vi Por indicação De colegas Da escola Né gente Foi em 2013 Olha gente Tá vendo como é Que eu sou boa de ano Foi Cheias de Charme Cheias de Charme Que era a novela Das empreguetes Inclusive Eu tenho até Uma prima Uma filha da minha prima Que o apelido dela É empreguete Porque ela tem o cabelo Cacheadinho E na época Que ela nasceu A minha avó A minha avó Como sempre Gostava de colocar Apelido Né Ela Chamava a menina De empreguete Aí pegou Então Então Essa novela De charme De charme De charme Que foram as empreguetes Foi a Thais Araújo E a Leandra Leal Aquela que fez A Emília Eram as três Né Três empreguetes E eu gostava muito Eu sei que é isso Gente Eu sou noveleira E aí gente Vocês gostam De novela Quais novelas Que vocês lembram Né Da época Tem aqueles Atores mais antigos Até da Globo Mesmo Né Tem Francisco Coco Tem Qual o nome dele Tony Ramos Né Novelas Quais novelas Que vocês gostavam De assistir Qual a novela Que vocês gostam De ver Comenta aí gente Aí embaixo Nos comentários Tá Comenta aí As novelas Que vocês gostam As novelas Que marcaram Suas vidas Porque essas São as novelas Que marcaram Minha vida Minha vida Gente Então Eu acho que é isso Acho que Essas são as que eu lembro E eu quero dizer Pra vocês gente Que se vocês gostarem Do meu vídeo Não se esqueçam De dar o like Tá Se inscrevam No meu canal Tá bom gente Compartilha aí Com seus amigos Né Porque esse papo É muito legal Né Falando de novelas Tá bom gente Um beijo Pra todos vocês Um beijão gente Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E esse foi né O papo de hoje Lembrar das nostálgicas Novelas do SBT Que eu tanto Gosto E tanto tenho carinho Gente Beijo Beijinho Beijinho Tchau 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 Tchau